As semelhanças entre eles param por aí. Uma festa em vermelho e preto na arquibancada. Um encontro de rubro-negros dentro de campo. Edilson e Jean se abraçaram. E não demorou muito para Edilson ser abraçado pelos seus companheiros. Aos 10 minutos, Obina foi derrubado na área por Júlio César. Pênalti. Edilson correu e deu um toquinho por cobertura no meio do gol. Vitória 1 a 0. Logo no início do segundo tempo, Xavier de cabeça fez mais um. Edilson lançou Obina, que arrancou e tocou na saída de Júlio César. 3 a 0 vitória. Flamengo tentou a reação com o Roger. E mais uma vez, a dupla, Edilson e Obina estragou tudo. Primeiro, a tabela. Depois, um pouquinho de sorte. Nervosos e irritados com a goleada, Fabiano Ehlers e Henrique discutiram feio em campo. Depois da briga, um pouco de alegria. Negreiros, livre de marcação, diminuiu. Júlio César não segurou o chute de Kleber. E Flávio Maestro, que voltou a jogar depois de oito meses, de cabeça fechou a goleada. Vitória 5 a 1. O Vitória começou a rodada em nono lugar e terminou na vice-liderança. Já o Flamengo continua sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa as últimas colocações. Agora tem que ser grupo mesmo, entendeu? Tem que ser homem, tem que ser atleta. Mostrar que é jogador do Flamengo para reagir. Eu fui contratado para isso, né? E estou conseguindo dar conta do recado.